Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estou aqui com o aplicativo da Nubank e quero trazer uma novidade para vocês, que a Nubank está retornando com a função limite adicional para pagar PIX e boleto. Então, esse limite é um crédito que ela disponibiliza para os clientes estarem utilizando para pagar PIX e boleto. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre essa função e também falando que essa função tinha sumido e ela tinha retornado em forma de limite de cartão de crédito. Agora, a Nubank retornou com a função já dentro do aplicativo. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 20 de 5 de 2023, então já é a segunda vez que essa função retorna para mim aqui, já disponível dentro do aplicativo. Como vocês podem ver aqui na timeline do meu aplicativo, já aparece ali o limite adicional para pagar PIX e o valor já à sua frente, um total de R$197,65 disponível para mim fazer essa função, pagar PIX e boleto. Já verifica o seu aplicativo da Nubank, pessoal, se já está disponível para você aí essa função. Eu estou gravando o vídeo, pessoal, dessa maneira porque a Nubank bloqueou todos os aplicativos de capturar a tela e print do aplicativo e você não consegue mais capturar vídeo e nem tirar screenshot, tá bom? Print. Então, o vídeo da Nubank vai ser gravado para você dessa maneira. Queria trazer essa notícia para vocês aí, que esse limite já retornou para mim, como vocês podem ver aqui, já no valor de... eu vou clicar aqui para vocês verem. Olha só. No valor aí de R$197,00, limite adicional para pagar PIX e boleto. Já é a segunda vez que retornou para mim. Então, verifique na sua conta, pessoal, se retornou para você. Se tiver retornado, deixe aqui no comentário aqui para mais clientes saber aí sobre esse limite adicional. Então, estou trazendo para vocês a novidade do retorno do limite adicional. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva para que eu tenha diversas dicas como essa, cartão de crédito de investimento e utilidade pública. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.